Oi gente, eu vou hoje mostrar um parquinho onde eu estou. Então vamos lá. Você está no Shopping da Barra. Vem aqui, temos uma escorrega. Vamos jogar Jogo da Velha? Vem aqui, Jogo da Velha. Tem que deixar tudo em branco. Eu começo. Só X. Não, Gabi. Tá, vamos depois de fazer isso. Coloca a cor, coloca a cor. E aqui, Gabi. Aqui, temos um balanço. Vamos embora. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Mostrada, você! Deixa que se. Olha aqui. Olha aqui. Não, 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 não.